Eu não sei nem como nem quando aqui cheguei Sem saber que eu podia viver a correr E o mundo segue sem olhar para nós Queremos tudo, mas vivemos toda sós A terra gira em contramão e ficamos tontos sem direção Corremos até nos faltar o ar E a vida vai ficando para depois E continuamos os dois a sonhar Mal, mal me vi no caminho até chegar aqui Sem contar, correr às cegas sem saber onde chegar E o mundo segue sem olhar para nós Queremos tudo, mas vivemos toda sós A terra gira em contramão e ficamos tontos sem direção Corremos até nos faltar o ar E a vida vai ficando para depois E continuamos os dois a sonhar A terra gira em contramão e ficamos tontos sem direção Corremos até nos faltar o ar E a vida vai ficando para depois E continuamos os dois a sonhar A terra gira em contramão e ficamos tontos sem direção Corremos até nos faltar o ar E a vida vai ficando para depois E continuamos os dois e continuamos os dois E continuamos os dois a sonhar E mal nos encostamos aos lençóis Com a lua iluminando este T2 No instante arredecemos os dois No instante arredecemos os dois Mas logo chega a hora de acordar A terra gira em contramão e ficamos tontos sem direção